Vamos falar sobre cultura. Às sextas, você que nos acompanha já sabe, temos o nosso espaço de cinema e cultura aqui no Bom Para Todos, com o Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, sempre aqui com a gente. Hoje, direto de Florianópolis, é isso, né? Mais festival de cinema. Tudo bom, Zanin? Tudo bom, Thalita. Continuo nas minhas andanças por aí. Hoje estou em Florianópolis, aqui para o FAM, que é o festival do audiovisual Mercosul de Florianópolis. Que é um festival que tem tudo a ver com o próprio nome dele, indica, com o Mercosul, com os parceiros do Brasil, com os nossos vizinhos. É um festival, então, internacional e que agrega vários países da América Latina. Esse ano, Thalita, nós temos aqui o festival que comporta 66 filmes de 14 países diferentes. E a abertura dele foi ontem. Uma abertura muito bonita e muito emocionante, porque o fundador do festival, que é o Antônio Celso dos Santos, faleceu ano passado. Então, esse é o primeiro festival que se realiza sem ele. O festival hoje é comandado pelos filhos, que é o Tiago e a Marília. E exibiu-se na sessão de abertura um filme dele, um curta-metragem dele, chamado Ritinha, e que teve essa característica de ser uma homenagem póstuma a quem nós devemos esse belo festival de cinema. Então, as coisas começaram sob esse signo da emoção, mas começaram também a todo vapor. É um festival que se pauta muito por encontros também, além dos filmes, se pauta muito por encontros das pessoas, desses vários países que são representados aqui, encontros que se discutem a produção, a distribuição dos filmes pelos nossos países, que é um tema sempre problemático. Várias vezes eu me referi a esse tema, que é um problema crônico da gente. Nós temos muito mais vínculo cinematográfico, vamos dizer assim, com os Estados Unidos e com a Europa, do que propriamente com os nossos vizinhos. Os filmes deles custam a chegar. É difícil você encontrar, particularmente no nosso circuito comercial, filmes de países que são nossos vizinhos. Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. E esse festival agrega essa gente toda para discutir. Da mesma forma como os filmes dos nossos vizinhos chegam com muita dificuldade, também os filmes brasileiros chegam de uma maneira muito menor do que poderia ser nesses outros países. Então, se discute também co-produções, quer dizer, produções conjuntas entre esses países, que é uma coisa também muito importante no desenvolvimento das nossas cinematografias, que tem um ponto em comum. Nenhuma delas é independente daquilo que se poderia chamar para usar uma linguagem um pouco datada, vamos dizer assim, mas muito eficaz, do imperialismo cultural. Quer dizer, de circuitos cinematográficos que são construídos e talhados, dão preferência aos blockbusters estrangeiros, particularmente norte-americanos, e não sobra muito espaço para a gente ver filmes de outras geografias. Então, é por isso que a gente luta, e esse festival é um polo de discussão importante nesse quesito aí. Fora isso, é um festival que nos proporciona muitas alegrias, porque a gente reencontra velhos amigos, que às vezes a gente fica anos sem ver. Ontem, na sessão de abertura, encontrei um grande amigo chileno, o Polo, que é um jornalista e também realizador chileno, fazia sete anos que eu não ouvia, e encontrei agora de manhã, no café da manhã, o Alejandro, que é um grande amigo boliviano, que também há alguns anos eu não via. Então, tem todo esse caráter, é muito prazeroso para nós todos. E é claro que a gente somos todos pessoas de cinema, a nossa conversa gira sempre em torno disso tudo. E só para terminar essa parte do fã, eu vou dizer para você que o filme de abertura, meu primeiro filme da Mostra Competitiva, foi um filme argentino que me agradou muito, que chama A Estrela que Perdi, de uma diretora chamada Luz Orlando Brenan, que reúne duas atrizes muito conhecidas na Argentina, que são a Mirtha Busnelli e a Ana Pouls, que tem uma diferença significativa de idade, e as duas interpretam mãe e filho nesse drama, que é um drama muito bem construído, vamos dizer assim. A Mirtha Busnelli, que é uma atriz veterana, faz o papel mesmo de uma atriz que está sem muito mercado de trabalho, em função da sua idade. Então, ela é obrigada, ela é uma atriz de teatro, ela é obrigada a participar de uma peça que ela acha totalmente medíocre, fazendo uma anciã que sofre do mal de Alzheimer. E ela está muito revoltada, ela acha a peça medíocre, os diálogos péssimos, de uma qualidade muito inferior à que ela está acostumada. E ela tem essa filha, que é interpretada pela Ana Pouls, que é uma pessoa que, um tanto problemática, é muito ofuscada pela personalidade, é muito marcante pelo talento da sua mãe. Então, é um filme que discute essa relação muito complicada entre mãe e filho, particularmente quando a mãe é uma pessoa muito famosa, muito talentosa, uma pessoa de muita evidência. Isso já foi tema de grandes filmes. Por exemplo, eu me lembrei, quando eu estava assistindo a esse filme, de uma das obras grandiosas de Ingmar Bergman, que chama-se Sonata de Outono, em que contracenam a Liv Ullmann e a Ingrid Bergman. E a Ingrid Bergman é uma pianista veterana, é uma concertista. E a filha é uma amadora do piano, e muito complexada em relação à mãe. Então, é um ajuste de contas entre mãe e filha, que é muito bem feito, tem uma relação muito complexa, muito rica entre as duas, principalmente a partir de um momento do filme, eu vou dar um pequeno spoiler, mas depois não vou contar mais nada, quando a senhora de idade, que é interpretada pela Mirta Busnelli, que está interpretando uma pessoa que sofre de Alzheimer, começa a ter sintomas na vida real de Alzheimer. e aí a relação com a filha se altera. E a gente fica absolutamente encantado com uma revelação que foi dada extra-filmica por um jornalista argentino que estava na plateia, depois houve um pequeno debate sobre o filme, e um jornalista argentino que estava na plateia fez uma revelação muito legal para a gente, que dá uma outra significação ao filme. A Mirta Busnelli é de fato a mãe da Ana Pauls. Mãe e filha estão interpretadas por mãe e filha na vida real. Muito bacana, filho. Muito bacana. Se o resto do festival mantivesse nível, nós vamos estar realizados aqui. Sabe o que eu achei? As duas parecidas, mas pelo nome a gente não teria para não saber, de fato, né? Não, não. Tem uma imagem dela, mas quando ela era jovem, ao lado, aparece a cora no trailer, ao lado da filha, que a gente não sabe até então que era filha. E elas são muito parecidas. Falei, nossa, mas que curioso, né? Que coisa. São mãe e filha, de verdade. Continuem. Depois que a gente fica sabendo, a gente cai a ficha. Só podia ser, não tinha jeito. Perfeito. Muito bacana. Traga para a gente depois, então, o que você tiver gostado. vamos saber mais, de fato, sobre esse cinema da nossa América Latina. É importantíssimo isso que você traz para a gente. Obrigada.